O Ministério do Desenvolvimento Regional atua para auxiliar nas ações de socorro e resposta às fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo desde o final de semana. Nessa segunda-feira, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Coronel Alexandre Lucas, participou de reuniões com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e com representantes da Prefeitura de Francisco Morato, uma das cidades mais atingidas pelos temporais. Segundo o titular da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a reunião teve como pauta principal as ações a serem realizadas pelos municípios para dar agilidade aos processos de reconhecimento da situação de emergência que abrirá a oportunidade de os municípios afetados acessarem os recursos, principalmente do governo federal. O governo federal está articulando com o Ministério da Cidadania ações para diminuir os impactos sobre a população atingida. Até o momento, 660 famílias estão desabrigadas ou desalojadas. Para essas pessoas, foram distribuídas 287 cestas básicas, 227 kits de higiene pessoal e limpeza e 294 kits dormitório. Também foram registrados 24 óbitos, 7 pessoas estão feridas e 8 seguem desaparecidas, segundo informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.